E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre Black Friday vende muito mesmo? Essa é uma dúvida que surgiu nos nossos cardzinhos aqui do Instagram e eu resolvi trazer, né? Vende mesmo? Vende bastante? Como é que acontece? O que é isso? É tudo isso que todo mundo fala de verdade? Não sei se você está na sua primeira Black ou não, mas fica comigo aí nos próximos minutos que a gente vai falar sobre a minha opinião sobre isso. Bom, antes de mais nada, deixa o seu comentário aí se você também acha que vende muito, não vende muito. Se isso é uma dúvida, se você tem medo disso ou não, tá? Porque isso aí ajuda a nortear. Dá o seu curtir aqui e compartilha com alguém que precisa ouvir esse vídeo. Mas a Black Friday vende muito? Sim, a Black Friday como evento vende muito e a cada ano vende mais. Tá? Então já são alguns bilhões de reais de faturamento feito em 3 dias, 4 dias ali. E a tendência é que isso seja maior a cada ano que passa, porque o e-commerce continua crescendo. Agora, a Black Friday vende bem de tudo e vende muito de tudo? Eu acredito que não. Eu acredito que tem categorias que a Black Friday nem fu nem fá. Tá certo? E isso, se você nunca passou por uma Black Friday sua, o que eu recomendo? Pega aí uma ferramenta de BI, não é jabá, é necessidade. Vai lá, entra na Noob Metrics, ativa os 15 dias de período de teste que eles têm. Tá certo? Noob Metrics, ativa os 15 dias de teste que eles têm. E vai lá dentro de o que mais vende, né? Quando é mais vendido. Primeiro módulozinho de mercado. Você vai ver o pico, né? De novembro do ano passado pra entender se é, a tua categoria é, vende bem ou não vende bem. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nem todas as categorias vendem bem. O evento, no geral, vende bem. Tá? Agora, algumas coisas vendem muito bem como faturamento. E outras coisas aproveitam e vendem bem também. Por quê? Porque todas as pessoas têm uma prioridade. E de acordo com as categorias que eles compram, que eles pretendem comprar, algumas coisas são prioridade pra ele, diferente de uma outra pessoa. Então, a pessoa compra um eletrodoméstico, tem uma prioridade. Segundo item na cadeia dele, a hora que sobra o dinheiro dele aqui, é tal item. O terceiro, tal item. O quarto, tal item. Tá? Existem produtos que são produtos de necessidade, mas a maior parte dos produtos, como a gente viu até o professor Alberto Guerra, se eu não me engano, falando no evento da Rakuten, maior parte das pessoas compra um produto pra si. Então, normalmente, o que pode ser dado pra si mesmo, tem um aumento de venda. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Certo? Dentro de cosméticos, por exemplo, eu senti a diferença. Onde as pessoas passaram a comprar mais em novembro, porque eu vendo cosméticos profissionais, do que em dezembro. Então, elas compram, estocam e fazem os cabelos, etc., em dezembro. Então, em dezembro teve uma quedinha na venda comparada com novembro. Então, novembro acabou sendo melhor. Mas ali, as pessoas estão pensando pra uso profissional. Então, elas compram pra usar mesmo, fazer. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter entendimento do nosso nicho. Tá? Todos os seus anúncios vão vender? Não. Por isso que a gente tem que ter objetivo. Vou falar isso, cara, dois meses, você vai cansar de ouvir a palavra objetivo. Por isso que a gente tem que ter objetivo, estratégia, qual canal que eu vou vender, o que que eu vou fazer, aonde que é melhor, tal, tal, tal. Pra gente poder vender. E pra eu entender se realmente vai ter a demanda naquele produto. Pra eu entender se eu preciso me programar. Se você nunca passou por uma black, o que que eu digo, tá? Seja modesto no estoque. Principalmente se o estoque é um estoque comprado à vista. Principalmente se, às vezes, o prazo que você tem que pagar, ele é curto e você não sabe se ficar pra trás ali, se você vai conseguir queimar. Tá? Então, vende bem, vende. Mas não vende bem tudo, tá? Então, tome muito cuidado se essa é a sua primeira Black Friday nesse sentido. Tá? Garanta, sim, que você tenha boas ofertas se você quer fazer, se esconde isso com o seu objetivo. Garanta, sim, que seus cadastros estejam corretos, que sua conta esteja relevante dentro do marketplace. Garanta que você esteja com a sua loja virtual ativa e que ela não caia. Garanta esses pontos dentro do seu negócio. Garanta que se você tem um e-commerce próprio, você vai fazer uma ação de e-mail marketing. Garanta também ações que possam trazer tráfego pra você. Isso vai fazer com que você venda, às vezes, mais do que você venderia se você ficasse inerte, só esperando a brisa bater, né? Às vezes ela chega bem fraquinha e você nem sente. Tá? Então, sim, vende bem o evento da Black. Mas, se você não tem histórico, vá com calma aí, com cuidado e vamos pra cima. Acompanha, faz o planejamento com a gente, que a gente ainda tem bastante. Até a Black. Valeu!